Olá, marinheiros! Hoje vamos falar sobre a história dos vários projetos de submarinos oferecidos ao Brasil no século XX. Se você curte temas relacionados à nossa marinha, fatos históricos e curiosidades gerais sobre o meio naval do Brasil e do mundo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos de história. Submarinos são um dos tipos de navios mais influentes do século XX. Seu conceito como navio pequeno com capacidade de submergir e atacar os seus alvos sem ser detectado o tornou uma parte essencial de qualquer marinha, grande ou pequena. Com um baixo custo para adquirir e operar tal navio, combinado ao seu potencial para afundar navios bem maiores, tornaram-se uma classe que atraiu a atenção de várias marinhas desde a sua introdução. Apesar de terem sido utilizados acima de tudo para afundar comboios, submarinos se mostraram mais do que capazes de derrubar navios mais de 20 vezes maiores, como ocorreu quando o superencoraçado de mais de 30 mil toneladas HMS Berm foi afundado pelo submarino alemão U-331, ou quando porta-aviões de 20 mil toneladas HMS Korgias foi afundado pelo submarino alemão U-29. Naturalmente, a marinha do Brasil também teve grande interesse nessa classe, como uma forma barata, mas efetiva, de causar dano massivo às frotas dos seus rivais no caso de um conflito armado. O primeiro submarino operado pela marinha do Brasil foi o Humaitá, um submarino construído pela Itália, que entrou em serviço com o Brasil em 1927. Mas o interesse brasileiro nessa classe já existia há mais de 20 anos antes da introdução do Humaitá. E se você sonha em comandar os mais poderosos submarinos do mundo, inclusive os de classe operadas pelo Brasil em batalhas épocas, a hora é agora! Eu tô com um link recheado de prêmios para novos jogadores, ou jogadores antigos, que estão retornando ao jogo. Incluindo o mais recente navio brasileiro, o Almirante Barrosa. Esse navio pertence à exclusiva linha Pan-Americana de navios pesquisáveis do World of Warships. Além dele, você também receberá mais dois navios, o encuraçado New York e o contra-torpedeiro Mutsuki. Além de um milhão de créditos, 300 dobrões e 7 dias de conta-prêmio. Tudo o que você precisa fazer é se registrar agora mesmo no link da descrição. O primeiro exemplo do interesse brasileiro em submarinos vem de 1904, com a aquisição de três submarinos sendo incluída como parte de um plano naval elaborado pelo Almirante Júlio César de Noronha, então ministro da marinha. Entretanto, seu sucessor, o Almirante Alexandrino Faria de Alencar, não incluiu submarinos em seu novo plano naval, que enfatizava navios maiores, como os encuraçados Minas Gerais e São Paulo. Em 1918, os submarinos voltaram aos planos, com o novo ministro, o Almirante Antônio Coutinho Gomes Pereira, elaborando um plano que incluía seis pequenos submarinos de 250 toneladas. Quatro anos depois, Alencar retornou ao posto de ministro da marinha, e tendo visto os submarinos se provarem uma arma efetiva durante a Primeira Guerra Mundial, passou a incluí-los em seus planos futuros, com os planos elaborados em 1923 e 1924, ambos incluindo cinco submarinos. Em 1925, seus planos enfatizavam ainda mais a importância dos submarinos, com 15 sendo incluídos como parte essencial da modernização da marinha brasileira. Esse interesse cada vez maior resultaria na aquisição do submarino Umaitá em 1927, um grande submarino italiano de 1.400 toneladas, baseado na classe Balila. Agora, sob a liderança do Almirante Protógenes Pereira Guimarães, o Ministério da Marinha estava com ambições maiores do que nunca, e elaborou um programa naval que incluía seis submarinos de 900 toneladas, os quais seriam pela primeira vez construídos nos estaleiros nacionais. Esses submarinos teriam uma velocidade de 18 nós na superfície e 10 nós submersos, e seriam equipados com oito lançadores de torpedos de 533 milímetros, sendo seis na proa e dois na popa, além de um canhão de 102 milímetros no converse e quatro metralhadoras antiaéreas de 25 milímetros. Esses teriam sido os primeiros submarinos construídos na América Latina, porém o projeto acabou sendo abandonado em favor da aquisição de submarinos de outros países. A Itália se apresentou novamente como fornecedora dos submarinos, construindo mais três da que se tornaria a classe Tupi. Os submarinos Tupi, Timbira e Tamoyo entraram em serviço com a Marinha Brasileira em 1937, mas já em 1938 um novo plano foi elaborado, que incluía a aquisição de nove submarinos dos Estados Unidos. Porém, outra nação estava disposta a oferecer os submarinos mais modernos ao Brasil, a Holanda. Ainda na década de 30, a Koninklick Matzappel des Helder ofereceu vários projetos de submarinos ao Brasil, dos quais destacamos dois. O primeiro era um submarino de mil toneladas com oito lançadores de torpedos de 533 milímetros, sendo seis na proa e dois na popa. Outros detalhes não estão totalmente claros, mas tendo outros submarinos holandeses na época como base, é provável que o resto do armamento fosse composto por um canhão de 80 ou 88 milímetros no converse e três canhões antiaéreos de 40 milímetros. Sua velocidade provavelmente seria de 18 nós na superfície e 9 nós submersos. O segundo projeto era de um submarino Lança Minas, de 800 toneladas. Novamente, detalhes são vagos, mas ele pode ter sido como uma versão menor do submarino Lança Minas holandês, O-19. Sua velocidade provavelmente ainda seria de 18 nós na superfície e 9 submersos. E seu armamento composto por um canhão de 80 ou 88 milímetros e dois canhões antiaéreos de 40 milímetros. A redução no peso desse projeto em relação ao O-19 provavelmente seria o resultado de um armamento de torpedos inferior, com apenas seis lançadores, sendo quatro na proa e dois na popa. O que sem dúvida foi herdado diretamente do O-19 foi a habilidade de lançar minas. De fato, o projeto incluía 20 tubos verticais para minas, 10 em cada lado do navio, cada um carregando duas minas, por um total de 40 delas. Assim como o O-19 havia sido o primeiro submarino Lança Minas construído na Holanda, esse projeto teria sido o primeiro submarino Lança Minas brasileiro. Porém, nenhum dos projetos holandeses acabou dando certo para o Brasil. Em 1945, o Brasil novamente buscou adquirir submarinos, dessa vez com os Estados Unidos, como parte do seu programa naval elaborado em 1945. Esse inclui um pedido para que os Estados Unidos fornecessem, entre outros navios, 13 submarinos médios, como os da classe Selma, mas os Estados Unidos se recusaram a atender aos pedidos brasileiros, não só com submarinos, mas com todos os outros navios requisitados nesse programa naval. Visando modernizar sua marinha novamente, o Brasil procurou países dispostos a construir novos navios para ele, inclusive submarinos, e em 1952, a Holanda voltou a oferecer projetos de submarinos. Dessa vez, o projeto 2086 da Kahnenglick Matschepel des Helda ficou em destaque. Um submarino de mil toneladas com oito lançadores de torpedos de 533 milímetros, sendo quatro na proa e quatro na popa, além de um canhão de 88 milímetros. Não se sabe muito sobre a sua velocidade, mas é bem provável que fosse similar aos submarinos holandeses da classe Dolphin, construída dois anos depois, com 14,5 noz de velocidade na superfície e 17 submersos. Esse projeto também acabou não se efetuando, e o Brasil adquiriu dois submarinos americanos da classe Gato em 1957, o Riachuelo e o Maitá. Ambos foram retirados de serviço no final da década de 1960, e substituídos por sete submarinos americanos da classe Balau, modernizadas dentro do programa Guppi 2, assim como três submarinos britânicos da classe Oben, dentre os quais o último em serviço era o tonelheiro, que serviu até 2001. Na década de 1980, o Brasil começou a modernizar sua frota de submarinos com a aquisição de submarinos alemães Type 209, os quais estão em serviço até hoje, tendo apenas um deles, o Timbira, sendo retirado de serviço em 2023. E essa foi a história dos projetos de submarinos brasileiros do século XX. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, marinheiros!